A partida dos navegantes. No dia 9 de março de 1500, obedecendo ao capitão Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa a segunda expedição marítima rumo às Índias. A armada que lhe antecedera neste trajeto havia partido no ano de 1497, sob o comando de Vasco da Gama e quando da primeira vez que os europeus alcançaram a Ásia através dos mares. Como era composta a armada? A armada liderada por Pedro Álvares Cabral era composta por 13 velas, sendo 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Para que se entenda melhor a diferença entre as embarcações, vejamos. Naus. São barcos grandes e pouco ágeis, capazes de transportar uma carga de 250 toneladas, por isso, ideais para o armazenamento de provisões e mercadorias, que são renovadas a cada parada. Suas velas são redondas e, por isso, menos versáteis que as das caravelas, embora isso lhes garanta melhor impulso. A capitânia de Pedro Álvares Cabral, que estava entre as naus da armada, era composta por 190 homens. Caravelas. São navios relativamente pequenos, mas velozes e, por isso, ideais para navegações, costeiras ou fluviais. Medem cerca de 20 a 30 metros de comprimento e entre 6 e 8 metros de largura. Suportam 50 toneladas e abrigam uma tripulação de 40 a 50 homens. Naveta. São pequenas naus, utilizadas para transporte de itens menores, como mantimentos. Quem eram os capitães? Como eram muitas as embarcações, também eram muitos os capitães. Pedro Álvares Cabral estava à frente da nau capitânia, sendo, portanto, o chefe daquela expedição. Sancho de Tovar era o soto-capitão, responsável por substituir o capitão Mor em caso de emergência. Simão de Miranda de Azevedo, Ayres Gomes da Silva, Nicolau Coelho, Nuno Leitão da Cunha, Vasco de Ataíde, Bartolomeu Dias, Diogo Dias, Gaspar de Lemos, Luiz Pires, Simão de Pina e Pedro de Ataíde. Quantos eram os homens que compunham a esquadra? A esquadra transportava entre 1.200 e 1.500 homens. Esse contingente expressivo incluía a tripulação, o pessoal de guerra, os agentes comerciais e os escrivães, o cosmógrafo Mestre João, o corpo religioso, um vigário, oito sacerdotes, oito franciscanos, os intérpretes, alguns indianos que haviam sido levados para Lisboa quando do retorno de Vasco da Gama à Lisboa e alguns degredados. A viagem 9 de março Partida de Lisboa 14 de março Passam pelas Canárias 22 de março Passam por Cabo Verde 29 e 30 de março Se aproximam da linha do Equador 10 de abril Já próximos da costa brasileira passam a cerca de 210 milhas ao ocidente de Fernando de Noronha 18 de abril Navegam já na altura da Baía de Todos os Santos 21 de abril Percebem no mar alguns sinais de terra, muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamam Botelho, e assim outras, a que também chamam Rabudasno 22 de abril Pela manhã viram sobrevoar o céu aves oceânicas conhecidas como furabuchos Da família dos Procelariídeos, possuem bico forte, capaz de arrancar pedaços de lulas e outros moluscos marinhos E à tarde, entre 15 e 19 horas, avistaram terra firme Primeiro viram um grande monte, alto e redondo, que receberia o nome de Monte Pascual E abaixo dele viram outras serras e alguns arvoredos, dando à terra o nome de Terra de Vera Cruz 23 de abril Tendo ancorado os navios próximos de um rio, o comandante Nicolau Coelho e mais alguns homens Embarcaram no Batel em direção à terra, para encontrar os cerca de 20 indígenas tupiniquins que estavam na praia Os portugueses, então, trocaram um barrete vermelho, uma carapuça de linho e um sombreiro preto Por um cocar de penas vermelhas e pardas, como de papagaio, e um colar de pequenas contas brancas 24 de abril Decidiram ancorar os navios em um lugar mais seguro E assim, pararam as embarcações numa baía com um porto dentro Feito isso, levaram para os navios dois jovens indígenas para obter informações sobre a terra 25 de abril Pela manhã, havia em torno de 200 índios com arcos e flechas na praia Esperando pelos dois companheiros que haviam passado a noite com os portugueses nos navios Os portugueses conseguiram estabelecer relações cordiais com os indígenas Através da troca de mais presentes entre os dois povos 26 de abril Como era domingo de Páscoa, Pedro Álvares Cabral mandou que se erguesse um altar E se celebrasse uma missa na praia Além da tripulação, assistiram à cerimônia religiosa os mesmos tupiniquins que no dia anterior Se armaram com arcos e flechas Aproveitando a permanência em terra firme, Afonso Lopes, Pedro Escobar e o cosmógrafo Mestre João Montaram um grande astrolábio de madeira para medir melhor a posição em que se encontravam À noite, Diogo Dias convidou a todos para um baile ao som de gaita 1º de maio A esquadra prosseguiu a viagem em direção às índias Deixando, todavia, em terra, dois degredados Que muitos choraram e foram logo consolados pelos indígenas A esquadra prosseguiu a viagem em